É o DJ PK3, pode confiar, pode confiar, pode confiar 25 é natal, 31 é ano novo, dia 25 tô sentando pau Dia 31, você senta de... tenta de... tenta de... tenta de novo Cabelo branco, bigode fininho, Nike no pé, correntão pra fora Não conhece? Te apresenta e é a troca Do Ingui Sachota, Do Ingui Sachota, Do Ingui Sachota É o DJ PK3, pode confiar, pode confiar 25 é natal, 31 é ano novo, dia 25 é natal, 31 é ano novo Dia 25, tô sentando pau Dia 31, você senta de... tenta de... tenta de... tenta de novo Cabelo branco, bigode fininho, Nike no pé, correntão pra fora Não conhece? Te apresenta e é a troca Do Ingui Sachota, Do Ingui Sachota 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 Gelança funk épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado Ha, 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 ha!